Olha, na festa da Agros tá todo mundo que conta aqui da indústria, agora aqui do meu lado tem um cara que ele é igual assim, ó, eu sou o Carlão da Publi, ele é o Pedrão da Nortox, é o Pedro, você tá bom, cara? Tudo bem, ótimo. Festa bonita, né, rapaz? Festa maravilhosa, é uma alegria enorme estar participando do momento desse de evolução da Agros, né, e mostrando tudo que todo o potencial que o senhor Luiz tem mesmo de fazer acontecer, né. Você é daqueles caras que vibra, né, dá pra ver na sua fala aí, né, rapaz? Eu adoro, 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 gosto de estar participando, comecei o trabalho na Agros, foi eu que coloquei esse trabalho junto com a Nortox, então é um prazer estar aqui. Maravilha, e essa parceria Nortox-Agros só cresce? Só cresce, só tende a crescer, é o que a gente precisa, a Nortox precisa dessa parceria com a Agros e só voar agora. Maravilha, e o óbvio montou uma estrutura linda aqui, né? Maravilhosa, sensacional, tem campo, tem estoque, tem tudo que precisa, tá sensacional, parabéns, parabéns, seu Luiz, parabéns, Vado. Maravilha, é o Pedrão aqui, gente, e fala, Carlão, bora! Maravilha! Maravilha! Obrigado.